Fala galera, Leandro Andrade na área novamente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje vou trazer um pouco mais sobre o OutSystem para vocês, a pedido de vocês. Na verdade hoje eu vou mostrar aqui uma dúvida que o Paulo Ricardo me procurou nas redes sociais. Então se você não tem minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. Já me segue lá na minha página do Facebook, no Instagram. Então ele mandou lá pela página do Facebook. Uma dúvida que ele tem que é como eu posso colocar um vídeo na minha página criada pelo OutSystem. Então se você está curioso como fazer isso, já deixa o seu gostei aqui embaixo. Então vou mostrar para vocês que tem uma maneira bem simples de fazer isso. Se fosse HTML era bem mais fácil ainda, mas dentro do OutSystem também é fácil e vocês vão ver aí na sequência. Mas antes disso eu quero pedir aquela mendigagem que eu sempre faço, que é, se não for inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo. Lembrando que a nossa meta é atingir mil inscritos até o fim de fevereiro, para que a gente possa fazer o sorteio daquele brindezinho. Está aqui ó, o brindezinho chaveirinho do Homem de Ferro. Então se você quer participar desse sorteio, ajude aí que a gente possa atingir esse número aí de mil inscritos até o fim de fevereiro. Poxa, está quase, estamos perto, mas está difícil. Então ajude aí a compartilhar com seus amigos, seus colegas, com toda a sua rede aí, para divulgar cada vez mais o canal. Beleza? Então vamos lá, deixa de delongas e vamos para o vídeo prático. Bora! Bom, então eu abri aqui a plataforma, o OutSystem. Eu abri um projeto novo aqui em branco, um projeto web, tá? E aí eu vou criar uma web screen nesse projeto. Arrastei a web screen ali, vou dar um nome para essa web screen de Homem, ok? Eu vou deixar o template em branco, eu vou marcar como anônimo essa web screen, que é para a gente poder acessá-la. Aqui eu vou dar um título que vai chamar de meu vídeo, ok? E aqui embaixo, propriamente dito, é onde eu vou colocar o vídeo. Eu abri aqui, vou abrir aqui no browser, eu abri um vídeo já, meu aqui. Isso funciona tanto para o YouTube como para o Vimeo, tá? Aí se a gente vier aqui em compartilhar, tem uma opção incorporar. E aí se a gente for ver, a gente tem essa opção aqui, de colocar o vídeo na nossa página HTML, que utiliza um iframe. Só que a gente não consegue colocar isso aqui lá no nosso OutSystem, né? Mas, no OutSystem, existe o iframe aqui ao lado. Então a gente pega o iframe aqui, arrasta ele. Aí ele pede qual que é o URL e o tamanho, né? Largura e altura. Então vamos pegar ali a URL, ó. É só olhar aqui, ó. A URL tá aqui, ó. Dentro das aspas. Eu vou até copiar com as aspas e tudo, porque vai precisar lá, ó. Então, pega isso daqui, copia, volta lá e cola. Aqui. Então já copiei a URL. Agora eu preciso colocar a largura e a altura. Vamos ver quanto é que tem aqui. 560 por 315. Ó. 560 por 315. Então ele ficou ali um retângulo. E tá feito. É assim que a gente incorpora o vídeo dentro do OutSystem. Vamos testar aqui. Vamos compilar pra que a gente possa ver se realmente funciona, né? Ok. Compilou. Vamos abrir e testar definitivamente. Ó lá. Tá aí, ó. O título que nós colocamos e o vídeo já aparece aqui, podendo ser visualizado por aqui. Já pode ser visualizado por aqui. Tá? Então, tá aí, de uma maneira bem simples pra vocês. Bom, pessoal. Então, se ficaram qualquer tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe também as suas sugestões para os próximos temas aqui do canal. Se não for inscrito no canal, mais uma vez, já se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho. Dê o like no vídeo também. Se quiser receber as notificações, clique no sininho também, pra que você possa receber as notificações. Assim, ficará sempre muito informado quando saírem novos vídeos aqui no canal. Aqui embaixo na descrição eu deixo as minhas redes sociais. Me siga lá, minha página no Facebook, lá no Instagram. Então, siga. Na descrição eu também deixo aqui algumas indicações de livros e de treinamentos aí que possam ser interessantes pra vocês. Se adquirir, vai ajudar o canal e será muito bem-vindo. Pessoal, meu muito obrigado mais uma vez por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!